Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquidocal. Isso aí é falta, e o juiz confirma. Opa! O João Cabeçoso vai receber o cartão amarelo, hein? Que beleza! Metida de bola ali para o companheiro. Mandou a bola ali pela esquerda. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Lançou para frente. Ramon. Mandou a bola para o ataque. Ele vai avançando, mas agora tem que passar para o meio. Para quem? Passou pelo marcador. Olha a batida. É agora! Gol! Tchau!